Amor contigo meu, o que perdoe o cresce E qualquer que te merece, oi por necessidade E como o Tua olhar, o Tua ver o poder Amor e alta, oi por necessidade Amor contigo meu, o que perdoe o poder Amor contigo o poder O que perdoe o poder Amor contigo meu, o que perdoe o poder Amor contigo meu, o que perdoe o poder É muito bom, né? É muito bom, né? É muito bom. É muito bom. É muito bom. Aventura, as horas do meu cavalo, O sol e o sol, o sol e o sol, A paz do nosso clareão, A paz do nosso clareão, E o óleo, a vida, Se fiquem na intimidade, A paz do que o seu cavalo, O silêncio, o sangue, O sangue, o sangue, o sangue, o sangue, A gente vai só viver, Se você não formar, Eu sou o início do mar, eu não vou caminhar Qualquer caminho, eu vou deixar você lá Eu vou compartilhar A mulher de amor, o meu bem, o meu bem A mulher, a mulher, a mulher, a mulher Tudo o que eu começo, isso é o que eu começo Eu só quero já ser, eu só quero já ser 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 Eu só quero já ser